Hello guys, meu nome é Vanina Junqueira e hoje eu vim falar com você que quer melhorar o seu inglês, mas não sabe nem por onde começar. Vanina, o que eu faço? Eu não sei o site em que eu posso entrar para procurar alguma coisa legal. Então, o que eu fiz? Eu separei quatro links para você olhar, os quatro estão aqui na descrição desse vídeo. Então, você pode assistir a esses quatro vídeos nessa ordem, porque é uma ordem mais ou menos crescente de dificuldade. Então, são quatro vídeos que podem ajudar você a melhorar o seu listening, que é a sua escuta. A gente precisa entender um vídeo, entender um filme, entender um seriado, às vezes ter contato com um nativo. Como você vai entender o que ele fala? Então, tem que educar o ouvido, tem que trabalhar o listening. Bom, e para isso, nada melhor do que assistir vídeos, assistir a vídeos. Então, por exemplo, são três primeiros links que eu deixei, eles são de histórias, então eles são mais ou menos no mesmo padrão. O primeiro é um pouco básico, mas é legal para poder escutar e associar com a historinha que você está vendo. O segundo, a pessoa está fazendo uma reserva no hotel, uma chegada no hotel, fala da reserva que ele fez, fala o nome dele e aí se desenrola uma conversa por trás disso. O terceiro vídeo, ele já é um vídeo mais longo, então ele começa com o vocabulário também, mais fácil assim, mais tranquilo. Vai dando uma dificultada, porque ele é longo, então você vai vendo várias histórias do dia a dia e é muito didático e muito legal. Agora, o quarto vídeo, talvez ele seja um pouquinho mais difícil, porque como é a leitura de um livro, para o vocabulário de livro, o vocabulário acaba sendo, como tem bastante coisa a ser vista nesse livro, acaba sendo um pouco mais difícil pela dificuldade do vocabulário em si. Mas é legal, porque a página do livro vai estar lá, exposta para você no vídeo e você vai escutar a pessoa lendo. Então, você vai ter acesso àquilo ali, àquele livro, à página do livro e à escuta do que a pessoa está lendo ali. Então, é muito interessante. Então, faça nessa ordem, eu acho que é uma ordem crescente de dificuldade, vai ficar mais fácil para entender. Espero que você goste dos vídeos, ok? Não se esqueçam que eles estão aqui na descrição, tá? Só apertar aqui para baixo e você vai ver os links dos vídeos. É só clicar em cada link e assistir, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se tiver gostado, deixa seu like aqui. Se você ainda não tiver se inscrito no meu canal, não se esqueçam de se inscrever, ok? See you, bye bye!